E aí pessoal, estamos começando hoje mais um vídeo do canal Paradoxo E galera, eu sei que muita gente andou pedindo aí, ah faz sério, faz sério disso E mano, comentando essa vibe de automatização Android aí A galera que acompanhou o canal tá ligada, vídeo de hoje aí Eu vou começar com uns tutoriais mais simples, algumas coisas que eu até sempre quis fazer e nunca fiz Então vou começar a fazer, experimentar aí, postar no canal E a gente vai evoluindo aí com o Tasker, quem sabe também não com outros apps Como eu já falei, sempre quis trazer vídeos sobre o Tasker pro canal Mas tinha aquele problema, tá em inglês e eu também não tava muito afim E agora que eu mando um pouco mais de inglês e ele tá em português Então isso acaba meio que ajudando Falei dele aí alguns dias, então o card sobre ele tá aparecendo aí agora E no vídeo de hoje, como vocês viram na introdução, eu vou ensinar a como você fazer Pra quando chegar uma mensagem no WhatsApp, você ser notificado ali por voz, beleza? Pra poder fazer isso, você vai precisar do WhatsApp, é claro Do Tasker e de duas colheres de sal, beleza? Então você paga as duas colheres de sal, mentira Você vai realmente precisar abrir o Tasker Ele tá pré-configurado com as coisas que a gente já mexeu nele no último vídeo aí No vídeo de apresentação E é bem simples, tá? Eu já tenho um modelo aqui pronto que eu vou mostrar pra vocês o que que tem Mas eu vou ensinar a fazer também Então antes eu vou mostrar aqui Eu tenho um perfil Vou clicar nele Que tá selecionado o aplicativo do WhatsApp aqui Tem algumas coisas E a ação, ela tem duas coisas Mas o de vocês só precisa ter uma, tá? Primeiro, quando chegar a notificação ali, ele vai abrir o WhatsApp Segundo, ele vai falar realmente o que eu quero E pra poder fazer isso, eu excluí o perfil que tava aqui Eu vou criar um do zero com vocês Lembrando primeiramente que o tutorial, ele não é de inteira a autoria minha E pra poder funcionar, você antes vai ter que confirmar Clicando aqui em cima em três pontinhos Clica em mais Vai clicar aqui em Android Settings Ou seja, configurações Android E vai ter que se certificar de que primeiro essa configuração aqui Ela tá ativada Tá ativado o Tasker aqui Vai fazer a mesma coisa, mas Android Settings Vai ver se o Device Administrator também tá ativado Vou dar um OK aqui Se eu tiver, deve te mandar lá pras configurações do sistema E também se esse AppUseStates também vai estar disponível aí Beleza? No meu caso aqui tá desativado, eu vou ativar OK E voltei Agora é bem simples, tá? Eu vou clicar aqui no botão de mais Vou clicar em evento Vou clicar em filtrar e vou escrever aqui note Vou clicar em notificação, que é o segundo aqui, olha Beleza, não vou colocar um título E aqui você vai ter que secionar em proprietário do aplicativo Clica Vai procurar o aplicativo que você quer Se você deixar sem nada ali, qualquer notificação que chegar, que aparecer ali A gente vai utilizar futuramente Então eu vou clicar aqui em WhatsApp E vou clicar em voltar Vou clicar em voltar novamente Pra realmente voltar pra tela que a gente quer Já me sugeriu uma nova tarefa Vou clicar em nova Não vou dar um título também Vou apenas clicar no sinalzinho ali pra poder prosseguir Vou clicar no botão de mais aqui embaixo E vou digitar aqui onde está escrito filtrar, mano Dizer Olha, diz e já apareceu dizer aqui Vou clicar em dizer, que é a primeira opção E vou digitar um texto que eu queira Mas antes eu vou clicar aqui onde está marcado agora Filtrar E vou escrever note aqui Pra mim poder procurar notificação Então ali você tem uma série de coisas que ele poderia falar Hora, brilho e tal Mas eu vou clicar aqui no segundo Que é o título da notificação Como as notificações de WhatsApp estão vindo no padrão Hoje em dia que o título é o nome Então eu vou adicionar um texto Então vai falar o nome E vai falar alguma outra coisa que vai ser o seguinte Então vai ficar título, que no caso vai ser o nome do usuário Te enviou uma mensagem Se você quiser colocar alguma coisa antes ali Sei lá Você acaba de receber uma mensagem de fulano Aí eu poderia colocar ali antes Mas deixa um espaço antes do porcentagem Ok? Aí eu vou clicar em próxima Na verdade o resto aqui a gente não precisa mexer Mas se quiserem dar uma experimentada Fiquem à vontade E para poder salvar eu vou clicar aqui em cima Ficou desse jeito Vou clicar em voltar aqui Ficou mais ou menos assim, beleza? Lembre-se que tem que estar ativada aqui E se não funcionar de primeira Vê se aquelas configurações que eu falei ali Realmente estão ativadas dos três pontinhos Agora vamos testar Eu vou minimizar ela aqui Ok Vou sair do Tasker Vou fechar ele Ó, apareceu ali em cima que está ativo, né? E agora eu vou enviar uma mensagem ali Para o WhatsApp desse celular Paradoxo te enviou uma mensagem Foi um T meio, sei lá Meio mais duro demais isso daí, né? Mas enviou Paradoxo te enviou uma mensagem Que foi justamente o que aconteceu aqui Então enviou uma mensagem ali A gente enviou algumas de teste antes E se você quiser um tutorial aí De como ler o que chega, mano A gente pode providenciar aí também futuramente É só vocês comentarem Esse aqui foi mais um tutorial rápido Se você quiser Você ainda pode programar Umas outras ações conjuntas Por exemplo Eu coloquei para toda vez que recebesse antes, né? Ter uma ação aqui também De ele poder abrir Aí você é só clicar aqui Realmente abrir o WhatsApp Clica em app Selecionar que eu quero que execute o WhatsApp E aí quando recebesse uma mensagem Além dele ler Ele já abriu automaticamente E esse aí já é o passo realmente Para poder responder automaticamente É só a questão de configurar Galera, espero que você tenha curtido o vídeo de hoje aí Se você gostou Deixa seu like E se não gostou por algum motivo Teve algum problema Sei lá Quer fazer algum comentário Comenta aí embaixo Deixa o dislike Se for o caso Mas espero que você tenha curtido Tem outras maneiras sim De fazer isso daqui Tem até aplicativos específicos Só para essa função Que eu acho que é desperdício de memória Mas existe Mas por ora foi isso daí Galera Não tenha calma Jogue o jogo Falou E até mais E até mais E até mais